Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com desde o Atari e o jogo Lego Jurassic World, fantástico, cada vez melhor, conforme vai chegando mais perto do fim, mais melhor vai ficando essa cacete aqui. Vamos hoje ver um Red Brick, a gente tá aqui em Jurassic World, nesse azulzinho, nessa região aqui ó, a gente vai encontrar um Red Brick, bloco vermelho, não vou nem definir como destino, que eu já sei onde é, porque eu tenho detector, detector. Bom, quem não viu o vídeo passado, não é obrigado a ter visto, mas o que acontece é o seguinte, eu consigo entrar aqui, vou entrar, eu consigo entrar aqui com os seres humanos, mas, pra pegar isso aqui, pra abrir essa gaiola, eu preciso do T-Rex, ó, tá mostrando ali. Só que o T-Rex, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que acontece, vou mostrar pra vocês, o T-Rex, ele não consegue entrar ali, porque tem um, uma pegadinha, ó, pegadinha do, vamos lá. Ó, o T-Rex chegou perto ali, desgraçado da camerinha, fecha a porta, não adianta atirar na camerinha, não adianta fazer nada, pra pegar esse Red Brick, só mesmo com ele, o rei indomável, o Indominus Rex. Bom, pra ficar bonito, eu vou chamar o Indominus aqui, e vou matar aquele tirão do solo Rex, da porrada ali, só porque eu posso. Vem? Só isso? Só isso? Ó aqui, ó, o que eu tenho pra atuar aqui, vagabundo. Indominus Rex! Bom, ó, eu chego aqui, ele trava o portãozinho, certo? Mas o Indominus não tem, acho que ele fica invisível, vocês esqueceram? Ó, piririnho, fiquei invisível, entrei aqui na camuflaje. É, doidão, tô louco o Indominus Rex, véi. Beleza, aí não tem segredo, né, aí não tem segredo mesmo, só vim aqui, puxar essa birosca aqui. Aliás, ele faz isso com uma graça e elegância, né, olha aí. Que estúpido do cacete. E pegar o seu bloquinho, ó. Demais, demais, tá ali. O décimo terceiro bloquinho, que é, aí no caso, né, o bloquinho do pontuação vezes 10, né. O bloquinho mais desejado, bloco vermelho mais desejado, o Red Brick de sonho de consumo. Porque todo mundo quer multiplicar os pontos por 10. Você não sabe como funciona? Vou mostrar pra você aqui. Calma, 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 vou mostrar pra você, menino. Ó, menino. Eu vou mostrar pra você, menino. Ó, aqui, ó. A gente precisa ativar ele lá no centro de criacionismo, lá, Tegra Gatica. Vou aqui correndo de frente aqui, porque eu acho bem bacana, né. Vou entrar aqui, nesse lugar. Certo? E eu já estou usando multiplicadores vezes 8, vezes 4 e... Vezes... Deixa eu olhar aqui, vou falar besteira. Vezes 2, vezes 4 e vezes 8. Então, eu já estou multiplicando as minhas moedas por 64 e já estou com esse tantão de dinheiro. Mas, beleza. Eu venho aqui. Aperto o B. Vou achar aqui o meu... O meu Red Brick pontuação vezes 10 e vou comprar ele. Custa 5 milhões. Cara, 5 milhões é difícil de juntar, mas uma vez que você tem esse aqui de pontuação vezes 10, a vida é muito mais fácil, tá ligado? Comprei. Você vê ali no cantinho, ali embaixo da fotinha do meu personagem, que está aparecendo um vezes 64 ali, né. Muito bem. Agora eu vou vir aqui no Start, Extras, e vou... Cadê? Vou colocar aqui, ó. Pontuação vezes 10, está desligado, vou ligar. Liguei, querido. Aí é outro universo, né. Agora, cada moeda que eu pego, vale 640 vezes... 640 vezes, gente. Olha aqui, ó. Vou pegar só aqui, ó. Ó, só aqui de rolezinho já dá mais de 1 milhão, ó. Já era, tio. Vou pegar mais aqui, ó. 2 milhões, pronto. Fica muito fácil a vida com os multiplicadores de dinheiro, então... Prefira aí, vai já logo neles, tá ligado? Quando você for pensar em Red Brick, vai primeiro neles, que aí fica fácil comprar os demais. Certo? Só esse aqui do Indominus... É, do Indominus, que você vai precisar ter o âmbar do Indominus Rex, mas também não tem tanto segredo. Dá uma olhada no canal que tem lá mostrando o âmbar do Indominus Rex. É bem tranquilo de pegar também, tá? Vou chegar. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, conheça o canal desde o Atari. Se você gostar de jogos de Lego, lá tem mais de 1.600 vídeos, né? Por favor, lembre-se. As girosferas não são carrinhas de bate-bate. Ok. E lembre-se sempre que as girosferas não são carrinhas de bate-bate. Firmeza? Vou partir. Um abração na boca e... Tchau, tchau.